Fala Joss, como estão? Tranquilo? Quem fala o Rodrigo? Seja tudo bem vindo ao canal Rodrigo Gamer. Galera, eu quero trazer de novo essa sexta-feira pra vocês do Good4Oleps, já não sei qual das partes que é. E galera, eu quero trazer a série dele, depois trazer o Sparta e no futuramente trazer o 1 e o 2, tipo, fazer o jogo completo dele. Então deixa nos comentários o que vocês acham e assiste esse vídeo até no final que tem um recadinho rápido pra vocês. Que como eu tô jogando agora pra vocês trazendo também muitos jogos de aproximado do TPS-TPS, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga um jogo de terror que eu vou estar falando com vocês no final do vídeo. O jogo é chamado Obscure, vou estar a mostrar uma imagem no final do vídeo, então esse vídeo vai ser bem curtinho, assista aí no final. Aí vou estar a mostrar pra vocês que jogo é esse, pra quem não conhece Obscure. Eu já tinha jogado muito tempo atrás nesse canal, mas na época usava o meu negócio, mas não, meu aparelho era fraco, então a qualidade das imagens ficava muito ruim. Então eu queria trazer pra vocês, vou estar falando isso no final do vídeo, então assista aí no final, beleza? Aí vocês deixem os comentários o que vocês acham. Agora vamos continuar aqui, e outra galera, eu tô, eu já tinha gravado essa parte aqui pra vocês, que eu tô gravando agora, mas pode ser um probleminha que, sem querer, os vídeos que eu tinha gravado fora, sem querer excluir tudo. Aí, teve que jogar tudo de novo, lá no começo, até essa parte de noite que nós paramos. Então, beleza? Vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Não preciso disso. Não pode estar gravado, mas não pode estar gravando. Um braço de luta... Apenas pressa no botão... Pelo menos... Apenas pressa essa hora... Para que a gente se tivesse passado! Apenas pressão, desmarrar! Pelo menos pressão... Tá logo a tua força! Apenas pressão, você vai desmarrar! Apenas pressão! Vamos lá mano, faz certo. Vamos lá, vamos lá. Devei uma merda ali. Uma merda dela. Perde uma ferida dela. Cheia de pregoci aí. Vamo aqueles aquele ali. Bem, vamo ali. Esquerda. chato então galera eu joguei, fui bem longe dessa parte aqui cara, deixa eu gravar pra vocês ai se querer, cabeçou no vídeo na hora de editar, mas fiquei com uma fralha na tv aqui ó, pra lá esse essa chaminha aqui bora crit senhor crit o fogo ali no troço ali nele e eu já baixei já também galera, já o football sparta só não joguei ainda, porque só joguei só pra umas vibrações vendei uns 5 minutos só vendei trazer pra vocês, pra tirar esse momento mágico com vocês eu sou o maior fã do Fork isso aqui não é o caravão entra da Fork um céu velho ali um céu velho ali um céu velho ali um céu velho ali da minha vou ficar mais caro mano ai dali Diego ai dali ai eu não ta passando agora sim, vocês podem me aceitar agora eu vou ir Então vamos pegar sangue. Sangue. Pegar sangue que é principal. Opa! Apreitei o Xena. A Fenix. Caranço. Eu acho que no outro dia já tinha evoluído o sangue, mano. Deve ter deixado pra trás na correria até chegar no ponto onde parei. É isso aí. Esse totalzinho aí, né? Vou operar com esse cara aqui, galera. Eu vou brincando com ele. Não sei, ele é só o Dex. Totalzinho. Não pode dar o anime, não. Opa! 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 Não vou brincar muito, não. Que se eu for fazer, não. Aqui não. Vou trancar sem magia pra caramba. Tá. Deve saber que você vem aqui. A gente é chato você, mano. Agora... Como você tem que pegar? Não pode tão feliz. Promividade de maisa. A gente vai lá. Eu prophetic. Ah, preto. Olha... Você é chato você. Perdoa o mal... Ah, moda... UmAA.. Tá, estreca aqui, vou lembrar. Nossa, tá aqui nem agora não. Tem uns cavalinhos ali. Aqui será. Ah. É de hora, então vamos pra cá, menê. Vamos caminhando, hein? E quando Kratos aproximou o templo, se tornou claro que a tarefa em frente foi mais do que ele poderia ter imaginado. Uma vez mais, a melodia estranha, pode ser ouvida através do fogo de Morpheus. Nossa, a porta que abriu aqui, deixa que fechar. E lá vem mais dele. Sai daqui, Zé Lu, vai lá. É chata, véi. Não! Eu não precisava ter gastado magia, dá muita magia agora. Agora eu comprei o recolho, né? Agora eu comprei o recolho. Eu achei que eu era pra cá, pra cá, pra lá. Tem que dar esses trequinhos aqui, né? Eles dão derrotar a vermelha. Esqueci o nome que eu não tô lembrado esse nome vermelho. Não sei se tu quer mais pegar o recolho de magia. Bora lá, sobe aí. Escalete. Escalete aí que é foda. Não, desce. Deixa eu ver esse caminho aqui. Vamos ver o que nós estamos aqui. Merda nenhuma. Ok. Vamos dar uma subida aqui, nego. Show de bola. Vamos dar uma subida. Sim. O templo no qual o Kratos estava, era o charioto do Helios. O charioto do Helios. O charioto do Helios. O charioto do Helios que tirou no céu todos os dias. Deixando a brilhação do Helios de brilhar em todo o mundo. Kratos. O que o Senhor dizia. O como é que o Senhor dizia? O que o Senhor dizia? O que que ela dizia? Dizia o que? O que você está no final do que o Deus manda, Athena? Eu já dei o suficiente! Agora, pegue esses sonhos da minha cabeça! Não é para você dizer que quando a sua servitude terminará, você ganha sua liberdade em tempo. Mas para agora, Olympus precisa sua desquestionante obedeção. O Deus do céu foi tão fechado no céu. Não consegui bater o Deus do céu. Esse templo no qual você está, é o chariot de Helios. Sem o seu mestre Doraemon, o Faustin tinha dirigido o céu para o céu. E sem Helios, não há ninguém que mantém Morpheus de atingir o poder permanente. Muitos dos deuses estão caindo em um deslumbre profundo. Pronto, todos que se acertaram ao lado negro de Morpheus. O que você teria que me fazer? Você tem que encontrar Helios e o retorná-lo para o céu. Para que o mundo dos deuses e dos homens seja perdido por sempre. Só sua luz pode liberar a terra de Morpheus. Morpheus. Latino! Latino! Tem um cachorro do caramba latindo aqui. Só coisa grave. Mas esse cachorro latindo pra porra, velho. Ok, galera. Ok, ok. Tem um cachorro aqui. Vamos destruir tudo aqui. Vamos ver que nós temos umas coisas aqui. Não achei nada. Opa, volta a piscina. Tem sim, tem sim, tem sim. Tem uma caixinha aqui. Show de bola. Tem um cachorro aqui, negro. Tem nada. Salvo o sangue, vou deixar. Ih, por enquanto. Tá naquelas. Vou salvar o joguinho aqui. Um gato tava lá, velho. Não. 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 Ei, filho da puta. Eu acho que eu tinha que ter salvado, velho. Cara, esses caras tá chatos, velho. Se eu não quer vir aqui, pra não ver, é que a gente não perde. Eu acho que eu vou ter que pegar aquele sangue ali, viu, galera? Eu acho que nós vamos acabar morrendo, hein? Vamos acabar morrendo. Ele não vem pra cá, não. E tem um outro ali sacando ele também. Ficou. Fudeu. Fudeu todo, Diego. Eita, Diego. Fiquei concentrar aqui, nego. Fala morrendo. Pena puta. Ele foge. Nossa senhora, tô morrendo. Pega o sangue ali, tem um sangue aqui. Nem sei se aqui é o camelo mesmo. Acho que é, né? Vamos ver o que vai abrir. Complicou. Complicou. Complicou, different. Complicou, nego, cheio, de bossinho. E ai tem aquele bicho ai que matou uma podida ai Su, puxa, sai falta aqui agora? Tá, eu acho que não é tipo onde agora? Acho que pra cá, né? Ah tá, acho que tem que dar a volta pra matar aquele bicho ali Deixa eu te descer, cara Não é medo Complicou daí Tá, vamos voltar aqui rapidinho Pra ver qual é a gente aqui Ah tá, tinha um caminho aqui mesmo Ah, vai vir mais caro aqui, tenho certeza Falei? No meio do circo? Falei 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 Iiiiisssss Maravilha esse bichinho não? Esse bichinho que tá com fogo é fora, chega mais pra eles rápido Olha é filho, é você! Tem mais um velho ali E aí Nossa, afunda botão O bichinho perdeu a cabeça, geral Aquele ali perdeu a cabeça, olha aí Obrigado, viu? O lado me ferrei aqui, mas tá tranquilo Vamos subir aqui a escadinha Pegar magia O sangue tem outro ali embaixo ali também E já tá um cheiro de sangue aqui Não sei não né O que eu trouxe? O que eu trouxe? O que eu trouxe pra ser desse? Morre! Faleceu Eu só tinha vindo aqui só matar esse cara pra não conseguir Eu vou abrir essa porta aqui É isso mesmo É isso mesmo Nossa senhora Tete brincadeira E mover E mover Agora tem que ir pra onde? Que nego Tem que achar um save pra salvar o jogo aqui né? Como eu disse Tem que... Tem um papinho aqui Tem um papinho aqui Todo jogo Ahn Cadê... Não tem um save aqui né? Opa Tem um baúzinho aqui Tem um baúzinho Tem um baúzinho aqui Shuribon Tem um baúzinho aqui Cheio de... Cheio de... Cheio de negocinho vermelho Opa Desturei tudo Desturei tudo É vandal não mesmo? Esse quarto serve vandal Vem mais bichinho desse Esse negocinho Que... Hã? Que bichinho... Bichinho no saco Vem... Tá galera... Acho que não tem um save aqui não Mas eu acho que eu vou salvar no outro modo Se enquanto ficou muito comprito Eu tenho que bater papinho com vocês Pega só essa caixa aqui Isso aqui tinha até um save mas não tem Então galera... Fala nesse vídeo aqui num tempinho bom Bom, o falso que eu quero dizer pra vocês é que eu vou trazer o jogo Obscuro, que eu diria pra vocês no começo do vídeo. A imagem do jogo já tá aparecendo aí. Então, assim, deixa o comentário se vocês querem que eu trago pro canal, que ele é um jogo de terror. E aí eu vou trazer, tipo assim, não só sexta-feira, porque sexta-feira é o Ultifor. Então eu vou trazer umas três vezes por semana, que a série é meio comprida. E eu acho que vocês vão gostar, que é um jogo bem bacana. Então deixa o comentário que vocês acham que eu trago esse jogo Obscuro pra vocês, beleza? E muito obrigado por seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Fique ligado pro próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por tudo. Compartilha o vídeo com seus amigos pra estar jogando no canal. E você, não é inscrito no canal, tá aqui de paraquedas. Aproveita e se inscreve, que você vai gostar bastante, que eu tenho certeza. Então, galera, deixa o comentário que vocês acham que esse jogo Obscuro, é um jogo foda pra caramba. Valeu? Então obrigado por tudo e eu fui.